Bom dia! Nossa, o Fox tá muito animado Falei por dia, ele que bruxou por lá Olha quem voltou a gravar vlog Gente, semana passada Não consegui Não consegui Acho que eu só postei dois vídeos pra vocês Foi muita, muita Muita correria aqui Tava tentando resolver tudo antes dessa semana Porque Minha mãe e meu irmão chegam amanhã Juntos, à noite Uma das minhas madrinhas chega às 11 horas da manhã Meus sogros chegam às 2 da tarde Então Eu não tô conseguindo rir direito, gente Minha boca tá muito queimada E ela machucou Aqui do lado Tipo, não é herpes Nem nada, é tipo cortado Mesmo, sabe? De tão ressecado Que tá a boca, cortou aqui do lado Ai, eu não consigo Abrir a boca direito Tudo bem Eu tô hidratando bastante Tô tentando beber muita água Mas esse foi o problema Como eu tô fazendo a dieta Tenho que beber muita, muita, muita água E eu não tô bebendo Por mais que eu sei Que eu preciso beber, sabe? Mas eu não consigo Eu simplesmente Não consigo beber A quantidade de água que eu tenho que beber É um desafio pra mim Mais difícil do que fazer a dieta É beber água Então eu vou começar meu dia São 10 horas da manhã Eu tava no computador fazendo umas coisas Antes de levantar Aproveitei que a Melanie ainda tá dormindo E agora eu vou beber minha água Com limão Em jejum Ela ainda não acordou Ou talvez tenha acordado Que eu tô escutando um barulhinho Você acordou, meu amor Bom dia, princesa Bom dia Você dormiu muito, né? Ontem a gente fez ela dormir mais cedo Às 9h30 Resultado 10 horas ela acordou Né? Não tava na hora de eu dormir não, mamãe 10 horas ela acordou Não, 10h30 Ela acordou Aí pra fazer ela dormir de novo Custou Ela foi dormir quase meia-noite Né? Não é? Hey Para de brigar com a sua irmã Não Muito rude você Não briga com ela Esse brinquedo é seu Sem braço Pega ele Pode pegar Eu vou pegar Se você não pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar A Joy foi buscar o brinquedo dela Au Cadê a Joy? Esse é o seu, né? Cadê seu macaco? Achei que você ia buscar seu macaco Deixa eu pegar Me dá Me dá Me dá Ai, então sai correndo Eu vou pegar É você agora Vou pegar você Bom dia, meu amor Nossa, como você é linda Como você é linda E esse cabelo E esse cabelo Esse cabelo assim Só pra um lado Fala Mamãe Eu tenho estilo Eu rapei só desse lado aqui, ó E deixei cabelo Só pra esse lado Né? O que é essa mãozinha aí? Essa mãozinha linda Essa mãozinha linda Vamos levantar então Né? Vamos Que dia mais lindo Vem Vem cá Nossa senhora Nossa senhora Você é muito bonita Quem é essa língua, papo? Olha Vem 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 seus balões ali, ó De Valentine's Day Olha o cabelo dela atrás Como que tá todo quebrado Não vejo a hora dela já começar a sentar Pra ela ficar menos tempo deitada Porque o cabelo dela tá ficando, gente Destruído Eu comprei o A fronha, né? De seda Só que o que adianta? Quando o Steve faz ela dormir Ele coloca a coberta aqui Aí não adianta ter a fronha Porque é a coberta Que tem o tecido mais grosso, né? E aí acaba quebrando de qualquer jeito Não adianta falar com ele Ah, mas é desse jeito que eu sempre fiz ela dormir Como se A coberta aqui ou aqui Fosse fazer alguma diferença, né? Ai, mas é desse jeito que oep Onde é desse jeito? Pode pegar? Você quer comer? Já gravei o vídeo que eu tinha pra gravar, mas ainda não consegui editar, já são... Ai, já são 1h30min, já é 1h30min, né? Ou seja, hoje não vai ter vídeo novo no canal, vou ter que editar pra amanhã, porque eu tenho que correr no correio. Cadê meu lipa? Tem que passar isso aqui, gente, de 10 em 10 minutos, pra ver se minha boca melhora. Eu passo em tudo, assim, ó, toda lambuzada. E bebendo muita água também. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Cadê sua coberta? Tá aqui. Tá frio lá fora, tá frio. Tá frio, vamos com o bico, tá frio. Essa cara de sem vergonha. Sem vergonha? Sem vergonha? Sim, senhora, eu sou muito fofa. Eu sou muito fofa. Hum, linda. Te amo, viu? Eu te amo. Ah, isso também... Isso é... Eu também te amo, mami. Nossa! Que coisa linda. É. É. Vamos lá. Eu acho que eu vou aproveitar e vou passar pra lavar meu carro, porque amanhã todo mundo chega. Eu quero estar com meu carro, pelo menos, limpinho, né? Quero estar imundo. Nossa, tá muito sujo. Porque quando neva, o carro fica todo marcado dos pinguinhos de neve, sabe? Porque a água aqui tem muito... Não sai até a neve, né? Não é nem só a água dos rios e tal, das nascentes. Até a neve aqui tem muitos sais. E aí, tudo fica manchado. O carro fica inteiro branco. Meu carro é cinza, prata, né? E aí ele fica inteiro branco. Então eu já tinha colocado na minha agenda que era pra lavar o carro hoje. Mas eu vou ter que sair cedo pra ir pro aeroporto. Minha amiga chega às 11, 15. Cedo assim, né? É que eu tenho coisas pra fazer antes disso. Tipo, arrumar a casa. Porque eu sei que se eu arrumar hoje, amanhã já vai estar bagunçado de novo. Porque eu tenho uma criança, um marido, dois cachorros. Todos muito bagunceiros. Então amanhã de manhã eu vou ter que arrumar a casa. Aí eu saio pra buscar ela. Aí eu vou ficar no aeroporto. Até meus sogros chegarem. Eles nem sabem. Eles acham que a gente nem vai se encontrar amanhã. Mas eu fizemos surpresa pra eles. E vou esperar eles no aeroporto. Por que as pessoas não estão indo? Tem um carro estragado aqui na frente. Olha que maravilha. Eu vou pegar minha amiga às 11 e 15. Meus sogros chegam às 2 e meia. Então eu devo sair com ela pra almoçar. E aí a gente volta pro aeroporto às 2 e meia pra esperar meus sogros. Depois eu venho pra casa. Depois às 10 horas da noite eu tenho que voltar ao aeroporto pra buscar minha mãe e meu irmão. Ou seja, eu não vou ter tempo de fazer muita coisa amanhã. Então eu vou hoje. Com essa boca toda lambrecada. Hoje até que não tá tão frio. Tá fazendo 4 graus. E no sábado tá com previsão de máxima de 9 e mínima de menos 2. Então não vai tá tão frio também. Durante o dia vai tá tranquilo. Nossa, sério. Eu vou ficar aqui uma hora pra poder passar. Só porque esse carro estragou bem no cruzamento. Vocês conseguem ver como que tá o vidro do carro? Tá vendo? Cheio de pintinha. O carro inteiro tá assim, ó. Tá vendo aquele carro ali? O meu tá igual. Exatamente aquilo ali que acontece. Fica tudo branco, ó. Tudo branco. Eu mal consigo enxergar. Ó. Mal consigo enxergar o retrovisor. Que foi? Ela fica mordendo a orelha do bichinho. O tempo inteiro assim. Ó o cabelinho dela novo nascendo, ó. Parece que ela tá careca, né? Nos vídeos, mas... Tem cabelinho. Tá bem mais curtinho que o cabelo dela de recém-nascida. E bem mais clarinho também. Eu acho que a coisa mais fofa é ela pegando esses bichinhos e colocando na boca. Ixi, tá de cabeça pra baixo. Vai comer as pernas dele agora. Ó, vim lavar o carro. Aí aqui você escolhe qual tipo de lavagem que você quer e paga. Aí você entra na fila, ó. Tá bem cheio aqui hoje. Não vai abrir o meu não? Como assim? Eu paguei antes daquele carro. Eu escolhi o de unicórnio. Que aí tem essa luzinha que vai trocando de cor. Vamos ver o que a Melanie tá achando. Nossa! Pronto, aí a gente sai nessa parte aqui, ó. Que é onde tem os aspiradores e lixo. Aí você tira o lixinho do carro, coloca ali, pega esse negócio aqui, ó. E pode aspirar o tempo que quiser. É ilimitado. E quem não quiser aspirar, já passa direto pelo final ali e sai. Mas eu vou aspirar aqui. Tem umas folhinhas aqui no chão, ó. Enquanto eu tô aqui tentando editar o vídeo, alguém tava com fome. Né? Tava... Nossa, isso aqui tá ficando muito feio, né? Tá vendo? Eu tô passando toda hora. Tô passando o lepão. Mas eu preciso beber mais água. E alguém aqui tá bebendo a mamadeira. Eu coloco uma coisinha por baixo assim, ó. Coloquei o lençol. Pra ela poder apoiar. E conseguir beber sozinha. Né? Olhinhos de céu. Meus olhinhos de céu. Mamãe vai trabalhar, tá? Fica aí bebendo sua mamadeira. Aposto que ela vai dormir quando ela acabar. Inclusive isso aqui, ó. É a almofada de... Um cabelo meu aqui. É a almofada de amamentação. Aí eu encaixo ela aqui. E deixo ela mamando. Em cima da cama. Que é seguro, assim. Ela não consegue virar e cair. Ou alguma coisa assim. Do tipo. Olha quem voltou. Depois de muitas horas. Já são quase 10 horas da noite. Eu tava terminando de editar vídeo. Aí fui fazer o jantar. Fui lá pra... Fui arrumar a casa, né? Tipo, varrer. Passar pano. Eu não tô conseguindo abrir minha boca de novo, gente. Por causa do machucadinho que tá aqui. É... Aí fui lavar os banheiros. Editar o vídeo de amanhã. Que já tá pronto. E eu já vou colocar no canal. Só que eu vou deixar programado pra... Amanhã. Então vamos colocar aqui. Só pra postar. Eu fiz frango também. Aí já tá pronto. Quer dizer... Tá cozido, né? Eu fiz na panela de pressão. Mas eu preciso... Desfiar o frango. Esse é o vídeo de hoje. Não. Não. Eu preciso desfiar... Temperar. Acho que eu vou desfiar primeiro e depois temperar. Pra poder fazer as coxinhas. Então eu vou fazer duas massas também de coxinha. Pode até enrolar amanhã. É... Mas eu já vou deixar a massa pronta. Aí eu deixo na geladeira. Minha coroa chegou. É tão linda. É tão linda. Eu comprei no Amazon. Chegou super rápido. Eu comprei ontem, chegou hoje. Muito felizinha. Acabei de tirar aqui, ó. Da panela de pressão. Olha como fica fácil de desfiar. Pois não? É isso. Prango. Não. Pra fazer coxinha. Coxinha é bom. Olha só. Já tá tudo desfiado. Bom dia! Hoje é quarta-feira. Estamos vendo o dia seguinte do vlog. Tem alguém aqui que tá fantasiada. Porque é carnaval, né? Tá comendo baby shark. Você tá comendo baby shark? Mostra a sua fantasia de Wonder Woman. De Mulher Maravilha. Que sua avó te deu. É isso. Ah, ok. No carnaval, né? Olha lá. Tá comendo. E fica brava com ele. Assim, ó. Aperta assim. Pronto. Enquanto ela tá ali ocupada, eu tô me arrumando que eu tenho que ir pro aeroporto buscar a Carol. Ai, que o voo dela chega daqui a pouquinho, mas ela tem que resolver um negócio numa mala dela. Então eu vou um pouquinho mais tarde do que eu tava planejando ir. Acabei de tomar banho e lavar cabelo. Então tá cheio de frizz o meu cabelo, ó. Coloquei açúcar e um pouquinho de mel. E coloquei 10 segundos no micro-ondas, só pro mel ficar mais molinho. Aí eu peguei e comecei a esfregar assim. Esfregar, 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 esfregar. Aí saiu bastante da pelinha. Agora, ó, tá secando. Tá dando pra ver melhor, tá vendo? Mas eu achei que... Nossa, hidratou muito. Só esse tempinho assim que eu fiquei esfregando o mel. Você desistiu do Baby Shark? Nem vou arrumar a cama, que não vai dar tempo. Né? Inclusive, hoje chega o nosso colchão novo, né? Acredito. Esse colchão é muito ruim, gente. Esse colchão já era do Steve antes. E ele afunda muito, sabe? Tipo, ele faz um buraco assim, onde você deita. Aí eu comprei... Comprei não, na verdade eu coloquei na lista de presentes de casamento. Um colchão que é de mola. E ele é mais firme, sabe? Porque esse colchão de espuma não dá certo pra mim. E eu tenho problema de coluna. Eu tenho escoliose e lordose. Então, colchão mole pra mim, gente, não dá certo. Eu gosto de colchão firme. Eu tenho que terminar de me arrumar. Pra gente poder sair pro aeroporto. Então, segurei. Acabei de sair de casa. Tem mais do que tempo pra chegar lá. Porque depois que ela chegar, ela ainda vai ter que olhar o negócio da mala dela. Porque parece que estragaram a mala dela. Ela vai ter que olhar. Então, sem pressa. Depois eu tenho que ir lá na clínica da doutora Cíntia. Que é a doutora nutricionista que eu tô fazendo a minha dieta. Tem que passar lá rapidinho e voltar pro aeroporto. Hoje tá um dia tão, tão, tão lindo. Tá fazendo um grau. Mas um grau é bem tranquilo. E tem pouquíssimas nuvens no céu. Tá um dia bem ensolarado, sabe? Eu adoro esses dias de inverno ensolarados. Porque a gente consegue aproveitar. Essa aqui é a rua da minha casa. Tá bem tranquilinha essa rua aqui. Algumas horas depois eu volto com uma pessoa a mais. Fui buscar a Carol no aeroporto. A Melanie tá inconsolável ali atrás. É que o carro não pode estar parado. Ó, o carro tá andando. O carro tá andando. O carro andou. O carro tá andando. Parou. Meu Deus, parou. Que mágica. Então, aí a gente foi aqui numa loja que chama Diamond Rentals. Eu não consegui gravar. Mas eu gravei uns trequinhos. Se você quiser botar uns clips aí. O carro gravou. Vão surgir aí. E aí E aí Música E agora, o que eu tenho que fazer agora? A gente já foi, a Carola já comeu Deixa eu pensar, eu tenho que ir na Roblob Eu peguei os, já reservei os, como chama? Guarda-napos Guarda-napos, cor linda Eu ia pegar branco, mas aí eu desisti Peguei duas cores, aí a gente vai mesclar as duas cores Acho que vai ficar bem bonito Que são as cores do casamento Doze minutos, é pra baixo ou é pra cima? Porque a gente tá indo pra baixo Finalmente chegamos em casa A gente comprou bastante coisa na Roblob Inclusive o tapete E quando a gente chegou, olha o que tava na porta Nosso colchão novo Dá pra ver, tá? Que tem um colchão aqui dentro Ele vem todo enrolado a vácuo Tinha uns outros pacotes na porta Eu compro as coisas e eu esqueço Aí quando chega, surpresa Por isso que é legal comprar na internet Porque aí quando chega parece que é presente Olha a mania do Steve Colocar a chocolatada no leite Deixar aqui Todo dia A Melanie tá morta de cansada também Porque eu saí de casa e era 10h40 E a gente só voltou agora 6h40 Oito horas fora de casa Pra ela é muito cansativo, né? Vem tipo um rocambole, ó Todo no vácuo Que legal Acabei de tomar banho com a Melanie Agora são 15h para as 9h Eu já tô destruída Tô muito cansada Mas a gente ainda tem que ir lá Em Salt Lake de novo no aeroporto Buscar minha mãe e meu irmão Eles chegam às 10h30 A gente vai sair de casa Mas 9h40 Então, porra aí Tô aqui, ó Tentando beber minha aguinha Porque eu tenho muita dificuldade de beber água Então Tô me esforçando Pra minha boca não ficar toda ressecada de novo Ontem eu esqueci de terminar o vídeo Como sempre Porque eu fui para o povo Buscar minha mãe e meu irmão E eu esqueci a câmera em casa Mas Estamos aqui Não me mostra não Aqui Pode mostrar então Nossa, já quer Mostra aí Minha mãe não quer aparecer Mas, ó Não, meu cabelo tá horrível Quando é agora A Melanie já tá usando o vestido Que a minha Padraça mandou Tá feliz? Minha mãe fez um Um rabinho pra cima aqui, ó De pedrita Não, ó Penteado novo Nossa senhora Mas que coisa mais fofinha Meu irmão tá aqui E aí, gente Tudo bem? A viagem foi top Um dia viajando Não, mas valeu a pena Aqui tá quente também Né, pra fazer 30 graus Menos 30 Aqui dentro de casa, né Porque lá fora Vai lá da varanda Vai lá pra você ver como é que tá Eu tô brincando, né Até aqui tá gelado Até aqui tá gelado Imagina lá fora Eles já saem Tá zero graus lá fora Olha lá minha mãe lá Vai fugir Nossa senhora Olha meu cabelo Ah, mãe, para com isso Não, espetar pra tomar decada Olha lá Não posso não, é Olha lá Olha lá Vou limpar a varanda Lá vai Limpar a varanda Não tem que ficar frio não Não, tá frio Onde bate o sol não fica tão frio Mas hoje eu tenho que fazer meus cílios Com a Monique Minha sobrancelha Que nossa, tá estado Mas eu não tirei Porque ela falou pra eu não tirar Eu vou ir já já Eu vou fazer minha unha Aqui ó Eu quebrei todas as minhas unhas Quebrei todas Só sobrou essa aqui Essa aqui eu quebrei ontem do lado Essa aqui tá mais ou menos Aí essa aqui tá ok ainda E essa aqui O resto Não sobrou nada Mas eu vou fazer alongamento Acho que com fibra de vidro Ou gel Não sei Eu vou ver com a clívia lá Qual que ela vai Me indicar E a cor? A cor? Não sei Francesinha eu acho Branco, francesinha Um rosa clarinho E aí agora Que horas são? 11 horas A gente tem que sair Daqui uma hora dessas Você quer ir lá? E aí Eu vou passar